Bom, estou aqui com o Brian agora, literalmente minutos depois do anúncio da convocação ter sido feita. Brian, um discurso que a gente viu muito foi sobre baixar a média da idade da seleção, dar oportunidade para caras novos, e a gente vê 39 jogadores que vão estrear, alguns caras que estiveram na convocação, que acabou não rolando, da última eliminatória, então vão estrear efetivamente agora 39 caras, mais da metade da seleção, e a média de idade da seleção em 26 anos, isso contando que a gente tem alguns caras ali que realmente jogam essa média lá para cima. Então você acha que já é um primeiro sinal de que esse ciclo seu está conseguindo cumprir essa meta de deixar o Brasil mais novo? É, eu acho que a gente está dando um passo na direção certa. Ainda não é o trabalho mais fácil do mundo você conseguir encontrar esses jogadores que estão na idade que você quer. Que eu diria que seria mais ou menos entre 24 e 26 anos. Mais ou menos seria a idade ideal para alguém que vai competir aí num torneio senior, né? Ainda é difícil encontrar esses caras que têm a cidade e a produção e os traits, as características que você quer encontrar para o projeto que você quer na seleção. Então, eu acho que a gente deu um passo na direção certa em muitas posições. Eu acho que a gente não teve a renovação que eu esperava ter ainda, né? Então, a gente está procurando, teve muito moleque novo que a gente encontrou e colocamos lá com o asterisco do lado, né? Para continuar observando, continuar observando daqui para frente. Que eles também estão no caminho certo. Ainda não foi dessa vez, mas eles estão no caminho certo. E os times estão no caminho certo também. Porque a galera esquece que muitos desses... Tem gente que tem talento novo que não pisa no campo, né? Sim. Não pisa no campo, joga muito pouco. E no final das contas, o critério é sempre o mesmo, né? Tipo, pô, por que esse cara não foi? Por que o outro cara não foi? Tá, vamos ver os melhores jogos do ano e o que esse cara fez contra os melhores times que o time dele... A maior competição que ele encarou de verdade. Exato, exato, exato. Então, tipo, o critério é sempre o mesmo e a gente tenta ser intencional com essa renovação, né? Que a gente tenta trazer para a seleção brasileira. Certo. Uma coisa que eu falei na live e eu queria reforçar é uma pergunta. Para mim, a posição de tie-ends hoje é a mais deficitária do Brasil. A gente tem pouquíssimos caras que desenvolvem essa posição. A gente teve dois caras chamados. O Atos, que é um cara também veteranaço, que está numa equipe que está num momento muito bom. E a gente teve o Texugo, que veio ali do Leão e Judá, que não teve uma temporada muito boa dentro do Brasileirão. Ainda tem o último jogo a cumprir. Mas falando talvez de tie-ends, mas tentando esticar isso para outras posições. O quão difícil é preencher o que você imagina para um ataque, para uma defesa da seleção. O plano de jogo que você tem. Com a realidade do que você tem de material humano. Porque a gente vê. Eu entendo que tie-ends é uma posição que iriam poucos caras. Mas talvez a galera olhe e fale. Pô, não tinha outras opções que a gente poderia levar. Ou quando a gente olha, de repente, jogadores mais velhos ali que a gente vê. E não estou questionando a habilidade de ninguém. Mas a gente tem, por exemplo, caras como Heron, Igor Mota, Taylor. Que são caras que estão há muito tempo na seleção. Sem questionar, obviamente, a qualidade desses caras. Mas como é alinhar a realidade do que você tem de fator humano com o que você, Brian e os outros treinadores querem implementar? É, eu acho que você não pode começar o processo ao contrário. Você não pode criar um plano e depois tentar enfiar o fator humano na base da porrada dentro do plano que você pré-imaginou. Não é assim que funciona. Pelo menos eu nunca tive muito sucesso tentando fazer isso. Geralmente o que você faz é... Você tem uma ideia de por onde começar. No que você é bom em ensinar. No que você acha que vai funcionar contra os adversários que você vai enfrentar. E a partir daí você vai moldando esse plano de ataque e de defesa. Moldando ao material humano que você tem. A posição de tie-in é um desafio. Eu acho que parte do processo que a gente já tem um ano, mais ou menos, fazendo nesse processo de avaliação. Desde o fim do camp passado. A gente está em rio dentro da comissão técnica. Porque eu falava, olha, antes de começar a temporada em 2023. Eu quero que todo coach de posição faça uma lista dos 10 melhores jogadores da sua posição hoje. De acordo com o seu conhecimento, sem ver vídeo de ninguém. Tipo, eu quero ver um pre-season watch list, por exemplo. E a gente sempre ria com o coach Lucas aí, que é o coach de tie-in da seleção. Ele dizia, coach, eu não vou encontrar 10 tie-in do Brasil. E eu parei para pensar e eu não consigo chegar em 10. Não tem, não tem 10. Então a gente ria assim. Tipo, encontra 4 e depois mete 5, 10. Que a gente acha que pode ser tie-in ou um fullback. Uma parada assim, porque não tem. A realidade é essa. E no final das contas é... Se o FABR está jogando assim, o FABR está jogando assim. E eventualmente, se o Atos não existisse, se o Texugo não existisse. Eu não ia trazer um cara que eu considero que não tem um nível de seleção brasileira só porque eu quero um tie-in. Então vamos jogar com 20, vamos jogar em 10, vamos jogar... Tipo, a gente tem uma piada aqui no México, uma piada que tem nos Estados Unidos também, que aqui na Liga Universitária ninguém joga em personal 11. Quem tem tie-in está jogando em personal 10,5. Sabe? Porque poucos são os times que estão botando o cara em 3 pontos, em line, em ponto de ataque, para defender ponto de ataque de gap scheme. Sabe? Tipo, ninguém está fazendo realmente isso. Muito poucos times. E o Atos e o Texugo são dois caras que conseguem fazer isso. São dois caras que a gente consegue alinhar em 3 pontos, em line, que a gente consegue abrir de split end, de abrir de X receiver. É um cara que consegue pegar um fade numa red zone. É um cara que consegue fazer um split block. É um cara que consegue transformar uma recepção de 5 jardas em algo mais. Pode proteger o QB também, porque eles têm o tamanho. Então, o que a gente quer com tie-in na seleção é versatilidade para solucionar problemas. Porque, no final das contas, a gente não sabe que o Chile e a Colômbia vão jogar. Então, se você entra com pouca versatilidade, de repente os caras saem um tight front, dois, quatro is ali na frente, e você não tem ninguém que possa jogar gap scheme. Então, é isso que a gente procura fazer nesse torneio. É atacar a imprevisibilidade com versatilidade no roster. Isso faz sentido. Perfeito. Isso é bom que isso desencadeia a minha próxima pergunta. Não dá para inventar demais. Num torneio que vai ter um tiro tão curto, que a janela para o time todo estar junto é curta, ofensivamente e defensivamente, o plano vai ter que ser bem fechadinho e ir ajustando do que for acontecendo no jogo? É, a gente vai montar uma base, né? Ofensivamente e defensivamente, times especiais, obviamente, eu não vou, por exemplo, levar o ataque que eu tenho aqui, que eu uso aqui no México, né? Porque, tipo, não tem tempo de você montar isso. Você vai determinar qual é a sua base no jogo terrestre, qual é a sua base no jogo aéreo. Nos treinos, a gente vai começar a filtrar para ver o que está saindo bem, o que está saindo mal. E a partir daí, você vai variando com formação, com tempo e com motion e acabou, sabe? Tipo, e assim você ganha os dois jogos. Não tem muito o que complicar, né? Porque você acaba complicando para você mesmo. Perfeito. Uma outra curiosidade aqui, o Ryan, ele entrou listado como defensive back, né? Mesmo ele sendo, teoricamente, um linebacker de origem. Mas a gente está vendo o Ryan, especificamente, sendo um cara que está rodando em special team com retornador, está rodando de receiver, está rodando de running back. Você acha que em algum momento, algum cara, ele vai poder ser levado nesse estilo coringa? O Ryan é um cara que você vê isso para a seleção hoje? Ou você acha que chega nesse momento, não, eu tenho que ter os caras especializados para cada posição? É que, olha, a gente tem tanto talento no FABR que não é necessário fazer isso, né? E quando você tem um cara assim que é versátil, como... A gente não pode esquecer que antes do Ryan existia o Igor Mota, que fazia a mesma coisa. Exato. Que faz até hoje, né? Ele teve snaps, acho que até touchdown de running back esse ano. Isso, e a head coach também, Eduardo. Então, ele está dobrando de posição. Nada mais FABR do que isso, né? Pois é. Mas, cara, eu acho que, tipo, na seleção brasileira, em um contexto de emergência, sim. Sabe? Em um contexto de emergência, onde, por exemplo, a gente leva três para um torneio, né? E machuca um. Aí, beleza. Porque a galera esquece que profundidade, ela não afeta só o que acontece no jogo. Porque você consegue facilmente sobreviver 65 a 70 repetições com dois running backs. Você consegue sobreviver a um jogo assim. O problema é que quando você só tem dois, isso afeta o seu treino. Isso afeta o seu scout team. Porque agora o titular tem que passar de scout. Agora você está acumulando repetição no processo de preparação para um cara que vai ter que jogar 35 repetições no jogo, sabe? Então, profundidade, ela afeta o seu processo. Ela afeta só o que você faz no jogo. Então, se, por exemplo, a gente tivesse uma lesão dentro da posição de running backs ou de tight ends, eu posso pegar um cara versátil como o Ryan e, ah, vamos lá, né? Então, agora, vamos colocar você aqui de 20, vamos colocar você de sniffer, vamos colocar você do backfield e tal. Ele soluciona esse problema também. Como o Igor Mota soluciona, como o Vitor Ramalho soluciona. Sim. Então, ter esses caras versáteis aí no roster, ele permite a gente fazer esse tipo de coisa também. Eu posso, por exemplo, pegar o Mega e jogar o Mega de tight ends também. Pode, tranquilo. Sabe? Então, tipo, o Felipe Gozo é um cara que a gente pode reduzir para corrigir problemas dentro do box e é um cara que vai poder fazer um digado no defensive end, é um cara que vai poder fazer um cap no Mike, sabe? Tipo, e obviamente, eu não vou entrar nesses detalhes sempre que estiver explicando a convocação, mas você procura solucionar, antecipar problemas que você sabe que vão aparecer nesses torneios com os caras que você leva para a seleção brasileira, né? Senão, de que adianta você ter experiência internacional, você ter oito anos no México, você ter ido para um torneio internacional com a Copa do Mundo, se você não aprende dessas lições que a gente viu lá, né? Então, o mais importante é isso. Tá. Vou fazer só mais duas perguntinhas aí e a gente fecha. Nessa convocação, pelo número de jogadores, você optou por levar três quarterbacks, né? Você está levando o Romário, que você já falou que é o quarterback um, e eu acho que é até uma justiça, né? Ele está sendo o cara constante, né? A gente viu Catullo aparecendo na Unsa Zwick, me fugiu agora quem foi o quarterback da última convocação, junto com o Romário. Eu acho que... Tinha sido o Álvaro, mas o Álvaro está muito alto. É, se eu não estou enganado. E agora você tem Romário, Fadini e Lucas Caravita, que está tendo uma temporada muito boa, teve pelo Weillers, e agora está tendo com o Galo. E na minha cabeça, na hora que eu ouvi os três nomes, e eu tive um raciocínio, você tem o Romário, que é o cara do momento, que é a realidade da seleção agora. Você tem o Caravita, que como você mesmo falou, tem o potencial para ser o futuro dessa seleção. E você tem o Fadini no meio desse bolo, que é o cara que já é provado. E assim, depois de uma temporada, na minha opinião, abaixo, que ele teve no Cruzeiro, ele realmente, ele está fazendo muita coisa com esse time do Marínas, que também é um time muito, muito bom. Como é você conseguir realmente tentar intercalar três caras que são diferentes, tem características diferentes, mas de que todos entendam o papel deles nesse momento e para o futuro? Eu acho que o primeiro é ser maduro, é entender, e são caras realmente maduros. É a primeira vez que eu vou ter a oportunidade de trabalhar com o Caravita. Obviamente que, e eu acho que todo mundo sabe disso, principalmente nessa posição de QB, você está sendo avaliado o tempo inteiro. Então você não está sendo só avaliado quando você está lançando a bola, você está sendo avaliado em como você participa de uma reunião, na sua pontualidade, na sua interação com o time, em qual a sua presença perto de jogadores. E uma das coisas que mais me fascinam, que eu adoro desse ambiente da seleção, é que é um ambiente muito alfa. Então tem gente que chega nesse ambiente, entra dentro de uma concha e desaparece, e tem gente que realmente você vê, esse cara é um alfa. Então nessa posição de QB, para mim o grande reto para o Caravita, por exemplo, é ele chegar nesse ambiente e entender que tudo é um processo, que você ganha a confiança e o respeito mostrando o futebol americano primeiro, mostrando conhecimento, mostrando preparação, e que esses caras eventualmente eles te dão o direito de poder falar, te dão o direito de poder liderar, que isso não vem automático com a posição, com a autoridade da posição de QB, isso é algo que você tem que conquistar. E o Romário hoje não é o QB 1 porque ele conquistou esse respeito, ele conquistou esse direito de liderar a seleção brasileira com o que ele tem feito no Rex, com o que ele fez no Camp, e o Álvaro já tem há muito tempo conquistado esse direito no FABR. Então, eu acho que é um luxo você ter o Álvaro nessa posição, porque se algo acontece com o Romário, para mim não muda nada, sabe? A gente tem um cara aí que esteve nessas situações N vezes na carreira dele em vários países diferentes, que vai entrar, que vai fazer o trabalho dele, e que nos vai ajudar, e você tem um cara atrás aprendendo deles dois. Sim. Porque o cara Vita, se ele for inteligente, ele vai aprender muito do Romário, porque o Romário seguiu o mesmo caminho que ele está seguindo agora. Sim. A primeira convocação do Romário, eu acho que o Romário tinha 19 anos, eu acho, 20 anos, alguma coisa assim, e ele foi como terceiro QB, ele foi para o Camp da seleção, foi como terceiro QB, e aí começou a caminhada dele. Show. Para a gente fechar, eu não vou negar, eu acho que assim, vai ter muita conversa de tal cara não está na seleção, durante a live a gente teve alguns nomes ali que a galera levantou, mas como você mesmo disse, a gente tem que falar de quem está na seleção, a gente tem que meritar quem está. E eu não vou negar que o Wallace Camara, para mim, foi a maior surpresa disparado. Não por questão de mérito, porque, como eu disse, como retornador, ele está sendo um cara que tem uma média de quase um TD por jogo, e isso é fora da curva, mas por ser um cara muito cru ainda de futebol americano. Então, qual é o principal, óbvio, o principal objetivo é que ele retorne para TD nos dois jogos que o Brasil tem, mas qual é o objetivo mais profundo que tem numa convocação de um menino de 21, 22 anos, tanto para ele, quanto para os outros jovens de 18, 19, que estão vendo que a seleção está de olho também nessa molecada para dar oportunidade? Olha, eu acho que, se você quiser entender, dá uma olhada no perfil dos atletas que entram no programa do IPP da NFL e dos que ficam. A NFL, ela não procura cara que tenha futebol americano para entrar nesse programa internacional. Eles consideram, mas não é tão importante para eles. O que eles querem são elementos diferenciados de fisicalidade? É isso que eles procuram para jogar no nível mais alto que existe de futebol americano no mundo. Você vê cara que saiu do rugby, que nunca jogou futebol americano, o cara, por exemplo, o chileno, que foi Tyrande, que entrou no roster do Washington, esse cara quase não tinha jogado futebol americano na vida dele, ele é jogador de basquete. Então, por que eu estou mencionando isso para falar do Camaro? Porque ele tem um elemento diferenciado, um elemento físico diferenciado que é a velocidade e a explosão dele. O quick tweet que ele tem, a capacidade que ele tem de mudar de direção e de 0 a 100 em dois passos é algo que é raro de ver no FABR. A comparação que eu tenho, que eu vi no FABR em pessoa foi o Al Garcia quando o Al era novo, quando o Al estava começando. E você fez uma, você falou uma coisa que realmente eu acho que para quem entende níveis de futebol americano, ela é uma frase muito pesada, que é, se eu tivesse que jogar contra o México hoje, o Camaro seria meu retornador. E para quem sabe a realidade do FABR, o México é o segundo, talvez o terceiro, mais forte do mundo, num aspecto de nível técnico. Ah, e é verdade, porque speed kills, né, tipo, se você encontra velocidade, você tem que encontrar um jeito de usar essa velocidade. Em 2017, também, eu vou dar um exemplo, porque é muito difícil avaliar jogadores, principalmente em posições de habilidade, quando, por exemplo, o time deles está batalhando demais na temporada, e os caras não estão ganhando muitos jogos, ou, de repente, quando perde, perde por muito ponto, e tudo. Tem muitos jogadores que entram nessas condições, que entram nesses contextos. E aí, quando você tem que ver o que é que esse cara está fazendo quando ele tem a bola na mão dele, e o que é que ele está fazendo contra bons times. se você pegar, por exemplo, o que o Camara fez contra o Viles, no começo do ano, e você vê a atuação que ele teve contra uma boa defesa, um time especial que são bem treinados, né, e o que ele estava fazendo, você vê que, beleza, eu sei que esse cara é rápido, mas eu sei que ele consegue fazer isso no campo de futebol americano contra boa competição também. Sabe? porque aqui eu sei que, por exemplo, se o Camara pegar um sideline aberto, aqui no México, talvez, tem dois caras, três caras na Liga Universitária que consigam pegar ele numa corrida. Sabe? Então, e isso faltava muito pra gente, faltava muito pra gente nas oportunidades que a gente teve em 2015 de competir internacionalmente. Sabe? Então, falta físico pro Camara, falta físico, ele vai ver isso quando ele chegar no ambiente da seleção, né, ele vai ver o tamanho dos caras, ele vai ver o que é reunir os melhores jogadores do Brasil em uma semana e eu espero que isso sirva de motivação pra ele e pra toda segunda-cada também. De continuar treinando, de continuar crescendo, de continuar comendo bem, né, pra conseguir manter esses mesmos elementos físicos que ele tem e associar isso ao crescimento físico que ele vai ter ao longo da vida dele. Bom, eu acho que é isso. Tem muito mais perguntas que eu queria fazer, mas pra quem não sabe, o Brian está em mid-season, né, brigando na Liga Mexicana, então, Brian, queria agradecer muito pela oportunidade primeiro, pra quem não sabe, o pessoal da CBFA veio falar comigo que a ACT perguntou se eu poderia participar pra mim de essa live, então agradeço muito o carinho que vocês tiveram comigo pra eu estar participando, queria agradecer por todas as respostas que você deu, você é um cara que sempre, sempre quando dá, né, pelo tempo você está respondendo, a gente tinha combinado até um bate-papo antes que a gente acabou não conseguindo fazer, mas eu acho que não tinha uma situação melhor pra gente talvez ter esse bate-papo que pós uma convocação da seleção, desejo toda a sorte do mundo pra você aí no México e nos vemos em Brasília, porque estarei lá também acompanhando a seleção e torcendo muito pro Brasil conseguir trazer esse título sul-americano. O prazer é todo meu, Matheus, e a gente agradece sempre o trabalho que não só você, mas todos os pessoal aí que gera conteúdo no FABR fazem, e no final das contas depois que todo mundo se acalmar aí com concordo ou não concordo com a lista da seleção, acho que a gente tem que lembrar que esse evento é um evento para o FABR, né, pra todos nós, todos vocês, principalmente, que trabalham muito pro que o FABR funcione, né, uma semana de poder estar lá com vários bons jogadores do Brasil, com dois países diferentes, né, a gente vai ter um evento de combine aí também com a Olds 22, nesse evento, né, então eles vão mandar scouts pra cá, né, vai ser uma grande oportunidade pros caras que estão na seleção brasileira, de ter os nomes e as informações deles aí alimentadas numa plataforma internacional pra time da ILF, pra time da LFA aqui no México, né, pra ligas internacionais, então a gente vai, a gente não quer só jogar, né, a gente quer agregar valor aos jogadores convocados, ao pessoal da mídia que vai estar por lá, vocês vão ter três países pra cobrir, né, vai ter muita oportunidade de conversar com todo mundo, então, cara, é isso, é isso, a gente sabe que é muito sacrifício, é muito trabalho, né, a Cris vem fazendo um excelente trabalho desde que assumiu a CBFA em todas as vertentes, flag, teco, feminino, masculino, e eu acho que chegou o momento do Onças outra vez, né, chegou o momento do Onças e do pessoal que batalha tanto pelo CBR. tá na hora do Brasil jogar de novo, né, essa é a verdade, já passou da hora do Brasil jogar de novo. Pois é, pois é, e vamos ver, vamos se divertir lá, que é o que importa. Bom, é isso, gente, obrigado, Brian, mais uma vez, agradeço pra caramba e nos vemos em Brasília. Valeu.